Olá amigos do sistema Rio Turiaçu de comunicação filiado a sua televisidade Record TV. A partir de agora está no ar o seu programa Balanço Geral SH. De Santa Helena Maranhão para o Brasil e o mundo. Daqui a pouco resumo aí das matérias a nível de estado, as matérias institucionais, o que a notícia nós vamos trazer aqui no seu programa Balanço, perdão, Balanço Geral. A nossa equipe hoje é composta aí pelo Wellington João, o Gesaías, o Dedo, né? Vivendo aí outro momento da vida. Aqui presente também a nossa grande amiga Maju, diretor responsável, Renato Labefan, diretor-presidente, doutor José Pavão, fundador, conselheiro Jorge Pavão. E hoje nós temos vários entrevistados aqui no nosso programa. Hoje nós vamos falar com o secretário de saúde, Fábio Silva Nascimento. Vamos falar também com o promotor de justiça, doutor Agamenon, né? E aqui no nosso programa. E também vamos receber aqui também no nosso programa o comandante da Polícia Militar aqui na cidade de Santa Helena, juntamente com o presidente do programa Pacto pela Paz, né? Tudo isso e muito mais hoje no seu programa Balanço Geral. O que que tem? A energia? Muito bem. Bom, então pra você ligado aqui na nossa programação, quero mandar um abraço aí a todo o pessoal que tá ligado com a gente. Vamos lá então aí, Dedo. Olha a ação de neutralização e combate ao mosquito Aedes aegypti. É. Muito bem. E é pra você ligado com a gente. Muito obrigado pelo carinho do aninho. Seu programa começa hoje com muita alegria. Muito obrigado a você que está em sintonia com a gente. Tá no ponto? Se tiver no ponto, agora no Balanço Geral.